Só um comentário aqui, é que a gente que tem quintal pequeno, acaba tendo muito gramado. E o gramado, o Francisco vai explicar agora o que acontece. Ele costuma ressecar muita terra, vai puxar muita umidade. O gramado tem que ser só num lugar que é só pra ele, né? Se tem outras plantas, ele vai puxar muita umidade daquelas plantas ali, né? É aconselhável deixar o solo limpo mesmo. Não, você colocar outras coisas ali que seguram a umidade ali, né? Que nem aqui você deixa essas canas, você deixa aqui justamente pra manter... É a matéria orgânica. Então, pessoal, quem vocês lá vendo aqui, ó, esses pedaços, já é a matéria orgânica que vai atrair as minhocas aqui, né? Então, a minhocas é super importante, né? A minhota é aquela cava, aqueles túneis, né? E depois os estercos, essas coisas, né? Uma outra coisa também, sabe o que que era se você fizesse lá? Uma caixinha daquelas de ternite que tá jogada pra lá e tal, né? Você fazer... criar umas minhocas ali. Como que você faz isso, né, Carlos? É muito fácil de você fazer. Você pega uma caixa daquelas de ternite, velha lá, né? Que ninguém usa mais, né? Ninguém usa mais. Você joga um pouco de terra ali e você vai jogar no caso, casca de batatinha, aquelas coisas de manga. A minhoca vai se alimentando daquilo. Você passar no lugar que tiver, lá vai ser difícil, né? Se tiver esterco de animar essas coisas, você joga ali pras minhocas e se alimentando daquilo, né? Depois ela vai criando o humus. Aquele humus da minhoca, você coloca na uva. Entendi, hein? É, e o negócio da minhoca também, no caso, se faltar alimento pra ela, ela vai comer a raiz da planta. Ah, é? Então ela... se faltou alimento, ela vira vilão, então. É. Vocês estão ouvindo a minhoca, né? Então tem que ter alimento pra ela. É, senão ela vai, ela pode comer também a raiz da planta e você vê, mas a planta, mas... E a planta tá morrendo, então você vai lá, tira a raiz lá e a minhoca deu a raiz. Mas tá bom, então. Francisco, muito obrigado aí. Pode fechar com o Francisco aí, convidando o pessoal aí pra... Alguma coisa que a gente puder repassar também, que já foi outras pessoas que já repassou pra gente, né? A gente foi trabalhando aqui e vai aprendendo. Mas assim, eu observo a minha planta, uma folha, tem coisa assim que eu olho na folha, assim, corro, vou lá na internet, ligo pro meu agrônomo. Já teve coisa aqui, uva aqui, tal, um caixa assim, eu ligava pra ele. Já pra... Ah, ela ia tal coisa assim, ó, faz isso e isso, por telefone mesmo ele falava o que que era pra gente fazer. Já resolver, já não deixar, não deixar correr, né? Outras coisas, a vez eu pegava, tirava a folha, tirava o caixa, colocava na geladeira, o dia que ele passava, com, ó, esse problema aqui. Ah, não, isso aí, não esquenta a cabeça com isso, não. Fácil de resolver, né? Mas é porque eu já tô com ela, a gente já vem tratando ela, já, então... Você já sabe o dia-a-dia dela, vamos dizer assim, né? Olha que outro caso aqui, ó, semelhante pro lá também, né? Plantam e ele morre, ó. Esse daqui, aquele outro ali, ó. Não vai, né? Não vai. A gente peleja, já plantei várias plantas aqui, não vai, né? Então, eles veem que ele tá verde aí, né? É, difícil você falar, às vezes, porque do lado tem um monte de pé ótimo aqui, né? É o mesmo cavalo, é a mesma muda. É. Vamos ver se ele tá verde, né? Então, tem que esperar ele brotar agora, vamos ver se ele vai se desenvolver. Vamos lá, então? Até mais pra vocês aí. Vamos, que mal quiser ganhar.